Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um chá de Melissa, meu peito tá torto, mas isso não importa. Hoje eu recebo mais uma perdedora do Queens ou concurso, mas não importa se ela perdeu, o que importa é que ela tá melhor de vida do que provavelmente metade de vocês. Vocês não estão acostumados ainda com esse cenário, mas é a mesma casa, que eu já gravei duas vezes, porque é a esposa de outra entrevistada, porque não é sapatona, eu sinto o cheiro de couro de longe. Com vocês, Nandara Daco Play. Oiêêê! Tudo bom? Eu tenho uma retificação pra fazer. Eu não fui perdedora, tá? Eu fiquei em quinto lugar de dez. Você vai ficar em primeiro? Ai, porra, Melissa! Não, mas, gente, sabe quantos concursos eu ganhei na vida? Zero. Zero. Tô aqui, sendo perdedora há anos. Eu vou continuar perdendo, gente, vocês vão me ver por aí enquanto vocês estiverem nos concursos de drag do Rio. Perdendo, e eu entrevistando as perdedoras. Porque, gente, quem vence tem o que pra contar, e foi ótimo, eu mirei todas elas com o meu conceito, com a minha house, com a minha índice, com a minha equipe, com a minha índice de bafo. Eu achei bom essa história aí, eu acho que um dia talvez eu chegue lá. Então, vamos começar dizendo qual é o nosso chão. Hoje é uma homenagem a outra participante do concurso. Minha irmã, Antártica, Latão. Antártica, Latão. E que é o nosso chá hoje de cevada, é um chá gelado. Pode abrir por gente, né, por gente? Quem não tem unhado, né? Não tem unhado. Nós vamos tomar nessa caneca correta para o chá. Aqui na Dying the House a gente faz assim, tá? Então, ó, costumo começar perguntando qual o seu problema mental para fazer drag e por que Dandara dá com o ei. Você explica aí para as pessoas enquanto eu tomo esse chá maravilhoso aqui, porque eu estou carecida hoje. Então, eu comecei a fazer, eu não sou drag de verdade para começar. Eu tenho toda uma equipe de gente que me apoia, que dá todo suporte, que faz isso daqui, não que não seja grande coisa acontecer. Tá melhor que eu, minha amiga, que hoje... Então, eu sou marido, esposo, o que vocês quiserem da Dianon de Albuquerque, melhor drag do Rio de Janeiro. É o que tem que achar. Tá aqui atrás da câmera. Tá segurando a câmera. Gente, eu amo essa casa, que é um estilo cheio de problemas e isso só tem solução. Eu tô montada, segurando a câmera. Eu tô montada, segurando a câmera. Eu não posso me mexer. Mas não importa. Então, minha história. Então, eu acompanhei tudo. A gente começou a namorar antes dela, começar a fazer drag. Então, eu que dei o primeiro incentivo para começar a... Enfim, tudo isso é loucura aí. A culpa é sua. Um pouco, um pouco minha, assim. Eu vi que ela queria muito, mas estava com medo. Então, eu fiquei ali dando incentivo. Pô, se você quer mesmo, vai, eu te dou apoio. E eu não sei se eu tô muito feliz com isso, não. Mas foi. Mas é o corre. Gente, isto é um relacionamento feliz. Onde a pessoa apoia os desejos da outra. E faz com que ela fique confortável para cumprir aquilo que ela quer. E o parabéns. Muito obrigado. Então, aí, depois de anos de Diamond fazendo drag. Depois de a gente estar inserido nesse mundo drag. Depois de ir na Queens várias vezes. Enfim, muitas coisas se passaram. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer uma brincadeirinha, né? Aí tu faz uma brincadeirinha um dia. Um mês depois tu faz outra. Aí depois é duas semanas depois. Aí quando vai ver, isso aqui. Quando foi ver, entrei no Queens o concurso. Gente, não façam isso. Beijo, Miami. Essa coisa de brincadeirinha quando vai ver, né? Étero também é assim. Étero também é assim, é verdade. Aí a brincadeirinha entre amigos, né? Daqui a pouco tá digitando o B no YouTube. Muito bem. Quem te nomeou? Eu me nomeei. Então, eu queria meu nome drag antes de pensar de verdade em fazer drag. Começar essa brincadeira do nome drag. Então, eu queria alguma coisa forte. Alguma coisa empoderada. Alguma coisa que tivesse a ver com as minhas raízes negras. E aí veio Dandara. Mas eu também queria um pouco de comedy. Porque eu não me levo nada a sério. E aí veio Dapu. Porque Dapu é bom. No final das contas todas, Melina Bley resolveu me apatrinhar. É minha mãe drag, com muito orgulho. Eu sei. Mas é muito orgulho. Free Nipples. E aí eu não podia deixar de homenagear minha mãe. Então, ficou Dandara Daku Bley. Eu acho um nome muito somório. Eu gosto de Dandara Daku Bley. Dandara Daku Bley. É bom, né? Dandara Daku Bley. Esse é o Boca. E aí, como é que foi o negócio de Queens? Você entrou. Vocês não sabem, mas eu era a jurada fixa. Dá a atenção. Só me deu nota baixa. Porque ela queria que eu estivesse aqui no final das contas. Você foi só por isso. Foi. Porque ela foi terrível. Mentira. Os vídeos estão lá. Todo mundo pode ver. Pode ver. Estava ótima. Estava maravilhosa. Estava. Tanto que você não foi eliminada antes. Você não foi nenhum dia pro Boron. Não foi pro Boron nenhuma vez. Não foi pro Boron nenhuma vez. Aliás, mandar uma mensagem pras meninas que vão pro Boron. Se preparem. Eu levava... Eu, primeiro, sabia todas as letras do Boron, tá? Que é uma coisa que só você, Marguerite. Não sei por que ninguém aprende. Segundo, eu levava equipamento. Eu levei uma bandeira no Brasil no dia que eu ia cantar no Brasil. As pessoas não sabiam nem a música que foi no do Boron. Falei, gente, que isso? Não é cheio. Isso é verdade. Não sabia mesmo. Isso daí são as próximas, gente. Como você se sentiu durante o projeto, no processo inteiro do curso, que não é fácil, que é complicado. Você estava literalmente começando lá. Quando a Miami diz que é uma festa de drag nascentes, é porque tem essas pessoas aqui que, tipo, estão literalmente subindo no palco. Primeira vez que eu subi num palco na vida. Lá. Na vida. Como é que foi essa sensação de subir no palco? Naquele enorme palco de dois metros. Gente, então. É uma experiência maravilhosa. É uma experiência que muda a vida de todo mundo. Você nunca passou por nada tão intenso, principalmente agora, que aumentou o tempo de concurso. E eu não indico que ninguém faça isso. Ninguém que trabalhe, principalmente, faça isso. Toda segunda? Trabalho. Toda segunda. Quatro horas da manhã eu estou montada no palco lá, rindo, sorrindo, maravilhosa, pulando. E oito horas da manhã eu estou aonde? No centro da cidade já trabalhando uma coisa maravilhosa. Não indico pra ninguém. Nunca. Jamais. Na minha idade, então, eu preciso de um dia pra me recuperar. Eu quase fui demitido. Aliás, vejo o chefe que não me demitiu. Vejo o chefe que não me demitiu. E... Você trabalha em quê durante o dia? Eu trabalho numa startup. Eu trabalho no centro da cidade, minha startup. Trabalhar pra hipsters. Ah, por isso que eles não se demitiram. Startup com de hipsters. Então, uma coisa séria, tá? Muito importante. Beijo pra todo mundo, todo mundo nível, que me apoia. E que todo mundo sabe que eu faço drag, aliás. Ah, lindo. Gostei. Eu sou um bom de hipsters, esses. É. Você performou um dia doentíssima, né? Tipo, cheio de febre. E a Tena disse que foi seu melhor show. Já pensou em, sei lá, pegar mais virose? Tô tentando. Tô tentando. Há shows. Então, todo show que eu tenho antes, assim, eu começo a pegar um bando de gente doente, que eu quero ficar doente, pegar aquela febre, aquela coisa queimando. Só por isso, né? Só. Então, gente, doente, me liguem, tá? Mas, enfim, depois de com isso, você planeja, mesmo sendo uma drag de mentirinha, continuar se montar mais vezes pra... Sim, com certeza. Me montar várias vezes, mas só por diversão mesmo. Drag é uma coisa muito divertida. A cena drag é uma coisa muito divertida pra se dar junto, pra se fazer parte. E aqui em casa a gente tem a Dying The House. Somos sete drags maravilhosas todas. E foi até um pouco por elas que eu comecei e que eu virei desse negócio de ser um marido que tá ali do lado pra pessoa que faz drag, pra acompanhar. Enfim, pra fazer parte desse rolê 100% mesmo. Eu tenho uma coisa muito importante pra dizer sobre fazer drag por diversão. Porque, assim, tem gente que joga futebol por diversão. E que não vai ser um Neymar. Não vai se profissionalizar como jogador de futebol. E parece que se as pessoas estão fazendo drag, elas acham, sei lá, na cabeça delas, que automaticamente elas serão o Neymar das leves, sabe? Quantas vezes você é só uma das pessoas que faz no final de semana. Em vez de jogar futebol, você vai fazer drag. Porque, né, não precisa ser profissional todo mundo. Pode ser só por diversão. Não tem nada de errado com isso. 100% concordo. Assino embaixo. Inclusive, vou mandar isso pra minha mãe. Minha mãe, de vez em quando... Minha mãe sabe que eu faço drag. Minha mãe sabe que faz drag. A Diamond. De vez em quando ela pergunta. Mas é porque é uma carreira, né? Não, não é uma carreira, gente. Olha, às vezes tem carreira envolvida no meio. Mas não neste caso. Para. Não pega esse nível porque eu vou mandar pra minha mãe depois. Ninguém usa carreira aqui, não. Eu, de fato, não uso. Vejo mais ainda ainda. O que não quer dizer que as pessoas profissionais não sejam, de fato, profissionais. Que tem um ofício aí, né? Que tem que ser levado a sério. Sim, claro. O paralelo que você fez com o esporte é perfeito. Então, a gente tem atleta profissional e tem um bando de gente que gosta de fazer esportes na vida. Drag também. Temos drags profissionais. Tem um bando de gente que gosta de fazer parte desse rolê que é maravilhoso. Vou fazer uma pergunta trágica, que é o seguinte. Você acha que House é doping de concurso? Porque, por exemplo, sua maquiagem quem fez? Melina Blay. E nos dias de concurso? Melina Blay e Latisha Samenti. Maravilhosas. Tem alguma coisa de racuíça? Não tem. Porém, está no concurso com pessoas que fazem a própria maquiagem, que é um dos quesitos dos jurados. Você acha que isso é meio um doping ou não? Justifica sua resposta. Nunca pensei sobre isso. Vamos lá, inventar uma resposta agora. Não acho. Por quê? Você acha que a pessoa ter dinheiro, levar investimento para o concurso, e outra pessoa que faz uma parada mais humilde é doping de concurso também? Você acha que a pessoa que já está ali dentro do rolê e que chega... Então, vamos dar exemplos da minha temporada, tá bom? Então, eu cheguei lá, já conheci algumas pessoas dentro da house, mas ninguém nunca tinha me visto montado, porque sei lá, fui lá uma vez montado antes, e todo mundo me conhecia como boy, eu estava naquela coisa de romper aquela primeira barreira e etc. Outras meninas que tinham muito mais experiências, que trabalham com isso fora, ou então que trabalham com coisas de performance, que estão muito ligadas a isso, estavam lá. Eu tinha a house que fazia minha maquiagem, aquela pessoa tinha cinco anos de bagagem de experiência. O que é o injusto, o que é o justo dentro desse equilíbrio? Não existe uma equação certa, sabe? Eu acho que a pessoa tem que ser avaliada pelo que ela está fazendo ali, na performance, o que ela está entregando. Enfim, tem um bando de quesitos que aí a gente pode discutir separadamente. Lindíssima, falou tudo? Tá bom. Então vamos encerrar aqui. Muito obrigada por ter ficado em outro lugar só para dar essa entrevista. Foi o meu objetivo desde o começo. Sim. Eu vou deixar aqui também em algum lugar a entrevista da esposa, porque aí vocês conhecem o casal, já podem mandar para o RH da empresa, se você está interessado no corpo delas, porque, né? Quem nunca é um corpo bom. Mas avisa que eu estou mais bonita hoje. Está mais bonita hoje, mas você está bonita naquele dia. E aí, gente, maquiagem é uma coisa que evolui. Você vai aprendendo com o tempo. Ou não, ou não. Ou você vai se desesperando com o tempo. Tá? Eu espero que você faça mais muitas drags por diversão, e sempre superta muito. E participe de todos os concursos que você achar que tem que participar. Tá bom? Fiquei muito orgulhosa por sua participação. Muito obrigado. É isso, gente. Beijos, coisa da Melissa. Você fala isso, mas já teve três amigos meus que se reconheceram e falaram Caralho, você é Melissa. É assim, desculpa. É uma pena. Tem gente que é só assim. As áreas que encontram, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.